Esse lugar aqui, né? Pra outro me ajeitar, peraí, não. Ah, chegando a notificação, meu filho, eu saio daqui, o vaso. Vamos ter uma mesa, eu vou ficar, né? Vai! Fala, galera! Aqui quem fala é o Tô Soares, trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo, gente, eu vim fazer um react reagindo ao meu antigo vídeo, no meu antigo canal, né? No caso, é o Tô Soares. Desculpa se minha voz estiver assim, deixa eu ver o vídeo aqui, se eu vou aplicar. Tipo assim, gente, só pra avisar, vocês vão rir muito da minha cara nesse vídeo aí. Mas, eu era, tipo assim, eu não sabia nada, a câmera era muito ruim. E, vamos lá pra começar esse vídeo. Olá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, eu tô trazendo um Arrume-se Comigo, né? Meu Deus, gente, olha a minha cara. Só olha a minha cara. Peraí, deixa eu... Oh, my dad said why they come. Que eu não estou feliz com ela. Ai... I don't... Peraí, né? I don't happy. Where's she? Ai... She's... Olha isso. E o meu fé? Olha o meu caminho. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. É de aniversário que eu vou... Que eu vou ir pra escola, né? Ai, meu Deus, tá cansado. Que eu vou ir pra escola e vou gravar tudo pra vocês. É de Maiara. Um grande abraço pra vocês, Maiara. Parabéns. Gente, ela... Meu Deus. Minha voz. Pelo amor de Jesus. Ela tem tudo... Ai, calma. Ela tem tudo em comum comigo. Ela nasceu em 2006. Eu também. Ela nasceu em novembro. Eu também. Ela faz aniversário numa terça-feira. O meu também. Nossa, gente. Já tem estreta. Mas parabéns, Maiara. E... Vamos nessa. Que aberturazinha foi essa. E... Vamos nessa. Gente, que... Que merda foi aquela. Que tal... E... Vamos nessa. Meu Jesus. Não. Vamos continuar vendo esse vídeo. Já vi que eu vou passar muito bem. Gente, eu vou com... Essa blusa. O short que eu tomo. É assim. É lindo. É. Desse jeito. E o sapato. Eu já mostro. Eu vou tomar banho. E quando eu tomar banho, né, gente? Os cabelos arropiados. Eu vou tomar banho. Ainda bem que você sabe, né? Que seu cabelo tá arropiado. Mas nem pra não. Mas então, gente. Eu vou sair aqui. E... Eu decidi fazer um vlog. Eu já tinha gravado uma primeira parte do vlog. E esse vlog... Eu disse assim. Cada dia... Um vlog... Vai ser feito. Ah, desculpa. Porque minha irmã... Essa mula... Ficou o quê? Aí, gente. Ele... Eu chamei a minha irmã de mula. Eu não sei qual era, mas eu chamei. Enfim, vamos lá. Hoje vai ter duas partes que eu já fiz. E eu não posso deixar de gravar. Ou eu gravo hoje e posto amanhã, né? Eu vou decidir, mas a primeira parte do vlog vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu gostinho. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não viu... Pesadão, a minha irmã ali, ó. Eu também. Ai, pera aí. Deixa eu voltar a dar seguintes aqui, ó. O vlog vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu gostinho. Compartilhe com seus amigos. E... Olha ela ali! Deixa eu passar o amicô por aqui. Olha ela ali, gente. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ela tá mexendo no negócio do notebook. Na... É... Na bolsa do notebook. Então vamos... E se você ainda não viu... Eu trollei. Tá, boa tarde. Lá no meu canal de games. Então passa lá. Ah, gente. Eu tinha um canal de games. Só que aí, tipo assim... Tinha mais de... Mais de 60 vídeos. Só que eu apaguei tudo. Desistindo do meu canal. Só que aí comecei de novo. Se eu não apaguei... Eu só apaguei os que eram... Se eu não apaguei os que eram mais importantes. Tipo essa trollagem. Eu também poderia ter conseguido muito a vila. Mas... Fazer o que? Eu fui burra. Ficou muito legal. Então... Saúde. Eu tenho feito... 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 Oh, meu Deus. Ela é corre. Meu Deus. Meu Deus. Gente... Deixa eu tirar... Como eu percebi que o vlog tava muito pequeno. Eu vou... O aniversário vai ser na escola, né? Eu vou falar no futuro. Peraí, né? Quanto minuto já? O aniversário vai ser na escola e tudo mais. E aí eu vou armar... Muitas coisas. Para vocês verem. E eu lembro hoje. Desta feira. Parabéns, Manuela. Como eu já disse. Mas eu vejo uma nariz da casa. Então... Fiquem aí esperando que eu já... Vou passar essa parte que eu sei que eu vou esperar um bom tempo. E vou mostrar meu material, né, gente? Que maravilha. Meu lápis eu pego... Eu escrevo de caneta. E respondo com o lápis emprestado. Porque... Eu não meti meu lápis, mas eu abrançudo. E aí eu pego um lápis emprestado. Porque o meu eu não perdi. Onde está a procura? Nossa, gente. É tanta coisa. Eu tenho minha bolsa bem espanada. Mas tá. Eu vou ver espanada. Gente, então vamos. Aqui é meu caderno? Sim. Eu lembro desse caderno. Não lembro muito. Aqui é meu caderno? Tá bom, meu filho. Um filme. 15 matérias. Eita, quebra. Quebra, cacete. Nossa. Vai. Um outro caderno que eu ganhei, né? Que já tá no final do ano. É um brinche dão. Que é bem, sabe de Deus? Escorreco. Ele tem 80 forças. E aí aqui tem os livros da escola. Gente, eu posso adiantar? Porque, tipo assim, eu não quero todos os livros. Deu uma cestinha. Eu quero... Com um apontador. É uma caneta, né? É uma professora fofa. Ela... A gente... A gente aqui deu uma cestinha que eu ganhei. Que é a Andréia. É uma professora fofa. Ela... Deu uma cestinha. Porque era pra marrar e eu deixei. Então, viu? Tem que chegar aqui. Será que eu vou ter que matar esse heitor? Porque eu tenho que fazer essa caneta. E veio... É uma caneta, né? Uma cestinha, um piscinho. Que veio junto com a cestinha. Ela é muito legal. Aqui um apontador. Lápis. Que eu não sei o que. Que tá fazendo aqui. Uma colher dentro da minha bolsa, né, gente? Uma colher. Meu Deus! Uma tesoura. Eu tenho quase um apontador. Aí tem esses bluffs. Ah, não. Parem. Vixe, amor. Eu acho que não tem mais nada dentro dela. Porque tudo é dois na minha bolsa. E pergunto. Aí não sei o que. E agora eu vou muito para baixo. E vou até fechar aqui pra gente. Gente, o que é isso? Eu até me assustei. Sério que me cheguei. Aqui tem o nome. Gente, o que é isso? Eu até me assustei com aquela bolsa. Olha, aqui tem esse bolso aqui, ó. Vem aqui, ó. Não tem nada dentro dele. Percebi, né? E quem quer saber da sua vida? Gente, eu vou adiantar. Vamos lá. E carrega. Porque, gente, se vocês querem. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, vai estar aí, ó. O vídeo ali, ó. Em cima, assim, ó. Por aí. Então, gente, passa no canal se você quiser ver esse vídeo completo. Porque se você não quiser, nem precisa só ver esse vídeo. Só ver esse vídeo. Porque eu não vou, eu não vou passar mais vergonha. Oficialmente, eu não vou passar mais vergonha. E se você já deixou seu like. Se você não deixou, aliás. Deixe, porque é muito importante. Pra mim, eu vou saber que vocês estão gostando desse conteúdo. E gostou do meu cabelo? Aí, gente, tem mais uma coisa. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra todo vídeo como esse chegar. Tá aí no seu celular. Aí, gente. O YouTube, para. O YouTube não tá ativando as notificações de muita gente. É, eu vi isso no próprio celular do meu pai. Então, você tem que clicar no sininho e clicar em todas. Todas. Não é só personalizadas, nem especiais, nem nenhuma. É em todas, entendeu? Se não desbugar, aí você vem no meu canal. Você vem toda segunda, quarta, meio-dia ou seis horas você vem. Segunda, quarta, sexta ou domingo você vem aqui, né, gente? Porque, né? Então, gente. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Porque eu não quero mais passar vergonha. Olha a minha cara, gente. Olha a minha cara. Minha carinha de demônio. Porque, gente, pelo amor de Deus. Parece que eu tava possuída aí, ó. Deixa eu ver. Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijo pra vocês. Se vocês quiserem mais tempo desse vídeo, é só deixar muito like e comentar aí. Me sigam no Instagram. Também é muito importante que eu vou treinar suas redes sociais. Porque lá no Instagram tem conteúdos exclusivos, entendeu? Então, me siga lá. Então, beijo, tchau. Vai dar tchau, não, meu filho? Tá bom. Não quer dar tchau? Fazer o quê? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.